E aí E aí é bonito demais né foi aí é o bichão só aqui no Goiás que tem ele tô com medo dele corre atrás de mim ó cada unha da e o bandeira nem a onça pega cada unha danada e a bandeirão o rabo focado são um rabo de um raposo foco e aí potência chá um abraço tô com essa ferramenta aqui rapaz fazendo buraquinho aqui a minha limpeza diária e chá um abraço